Se essa play der certo, mano, os aviãozinhos é bom, um clone ali, um clone ali, um clone ali, vamos ver se dá certo essa brincadeira Esse mapa é muito legal, né, mano, esse jogo era muito bom, mano, tá maluco, velho Ah, os caras foram para o outro lado, agora eu fiquei chitinho, hein Ah, não, 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 vai, vem aqui, vem, chum, 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 não fala nada, não fala nada, chum, chum Vai dar certo, vai dar certo, é só ninguém estragar meu plano, cara Caralho, vem pra cá, vem pra cá, eu não vou fazer nada, eu vou ficar imóvel, eu vou ficar imóvel até ele escolher um Se ele escolheu errado, ele morre, se ele escolheu certo, ele me mata Ah, meu time tá vindo aqui, velho, sai daqui, time Morreu, boa, 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 morreu, mata mais um, mata mais um Ah, não, cara Pô, eu tinha feito um talk show incrível aqui Na moral, chato, tão tu, velho Mereceu morrer, mereceu morrer Volta pra cá, vai que um deles ainda volta aqui Ah, acabou a brincadeira Ah, mano, mas calma, no próximo round a gente brinca um pouquinho mais Que isso, velho, os caras tão muito brabo mesmo, né É, então, na verdade, é assim, quando a gente pensa no Rainbow Six em comparação com o Fortnite, né Porque o Fortnite, ele é um game Ele é um game grátis, né Que a ideia do game sempre foi monetizar tudo dentro do jogo O Rainbow Six, não O Rainbow Six, quando ele lança, quando a gente joga lá pra trás Ele é um jogo nos moldes antigos ainda, né Ele é um jogo pensado em monetizar com venda de jogo, né Então venda esse jogo, venda muitas cópias desse jogo, né Então, é engraçado, só que eles Ao mesmo tempo que eles se atualizaram Então eles mantêm um fluxo de conteúdo vindo Parcerias e tudo mais Até porque eu acho que isso deve ser, tipo assim Pô, devia ser uma equipe, né E a equipe, cada um tem sua Cada pessoa da equipe tem aí um papel Caralho, calma, cara Calma E eu acho que uma das equipes que provavelmente se destacou nesse período Foi a equipe de arte, né A equipe de, de, enfim Né Então, cara, eu sinto que é isso Assim, mas a ideia do jogo sempre foi vender Então eu acho que quando eles foram começar a mexer nas equipes e tal Aí eu acho que é a hora que o bagulho meio que vira um saladão, entendeu Hum, tem ninguém cuidando das minhas costinhas, velho Então eu acho que é isso Eu acho que é isso Fica na abaixo, 10 de vida Cara, a Cal muito boa agora, hein, mano Queria dizer pra vocês que a Cal foi boa mesmo E aí, Fazax Cara, não tem nenhum alerta do amuleto, tá Não tem nenhum alerta do amuleto Você tem que abrir a tela de amuletos e procurar ele manualmente Não tem nada que assim, ah, você ganhou o amuleto do streamer Não, ele só aparece na sua conta lá E aí, Cestare Um prazer imenso ter você aqui, viu Espero que você curta então essa live Vai que essa partida aqui é uma bela partida E vira vídeo também É, deixa eu pensar, cara Como que a gente pode, nossa, já sei, mano Vou fazer, vou jogar com um boneco Que não estou habituado, tá Vamos puxar uma fincona, vou até meter um laser aqui na arma dela Porque é um negócio Que eu não tô muito, e aqui, ó Nossa, vai ser legal, aí eu tenho que arrumar o quadrinho dela, né E aí, Richard, eu vi agradecer o começo da live Mas muito obrigado de novo, viu É sempre um prazer ter um pinto novo aqui Ninguém sabe quando eu lanço o mobile Não, ninguém sabe Quanta coisa a gente faz Caralho, moleque Nossa, juntou as músicas esquisitas Agora tá Armandinho grudado na minha cabeça Depois quer voltar atrás Quanto tempo já passou Oxi, cadê? Entendi não Esse cara apareceu Onde é que tá essa bomba? Bomba Aí não dá pra subir em cima do avião direto? Deixa eu tentar É pura Tinha um jeito de subir, tipo, direto em cima do avião Não tinha um jeito que a gente caiu, tipo, lá naquela Olha o outro doidão Ah, é aqui mesmo, eu sabia Nossa, caralho, mano Olha essa entradinha Olha que mapa legal, velho Olha esse jogo Para, velho Qual é o jogo, cara? E o pulinho? Ah, não foi tão legal quanto eu pensei, sabia? Mas foi um bom 3x0, né? Foi um bom 3x0, foi um bom 3x0. Ai, ai. Foi legal, foi legal, foi legal.